Criador 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 Doidos Destruição de nossas malhas Derratação E os homens que provocam Os exércitos deste cheiro Vou plantando nele Sou a própria íntima E os homens que provocam Os remédios neste chão Vou plantando nele Sou a própria íntima Criador do tempo nós Força minha voz E o milho do amor E o milho dos montanãs Corteja os capuzais Que surge o chão Eu sinto como não A minha delição Não é demais Padação Padação Padeira de pés no chão É o outro mar Eu sou o coração progenaz Sou como os madres, com trinchações Sou o ar e a imensidão Sou como um guardião, coração verde Mas, mas, sobrevoando Entre cada um, mas, mas Destruindo as nossas madres Estruindo as nossas madres E os homens que provocam Os desejos deste chão Tão plantando nele Sou a própria existência E os homens que provocam Os desejos deste chão Vão plantando nele Sou a própria existência Extinção Extinção Tão plantando nele Sua própria existência Extinção Tão plantando nele Tão plantando nele Vão plantar nele Tão plantando nele Seisidos